Você já ouviu falar sobre o termo violência patrimonial? A violência patrimonial é uma das formas mais comuns de violência contra mulheres. Ela está prevista no artigo 7º, inciso 4º da Lei Maria da Penha, e ela é configurada por ações como destruir, subtrair, restringir os objetos de uso pessoal e assim como instrumentos de trabalho da mulher por parte do seu companheiro, do seu marido, do seu agressor. Ações como atiar fogo nas roupas da mulher, ou esconder as chaves do carro, ou até mesmo esconder os seus documentos, ou destruir os seus documentos, usar o salário da mulher de modo a mulher não ter acesso, obrigá-la a assinar documentos em situações que ela não concorde, e vender os seus objetos de uso pessoal, tudo aquilo que está relacionado aos seus bens, aos seus objetos, aquilo que é de caráter econômico, é configurado sim uma violência, uma violência contra a mulher. Se você sofre de algum tipo de violência dessa natureza, você deve denunciar. Acesse o site do Observatório da Violência contra a Mulher, e lá você encontrará mais informações a respeito desse tipo de violência, que é a violência patrimonial, assim como os canais de denúncia. Acesse o site do Observatório da Violência contra o Defquequeja Sicanal immunidade Acesse o site do Observatório darealia Acesse o site do Observatório da Luciano